Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e explorar o fascinante antes e depois dos atores da novela clássica, Pedra sobre Pedra. Preparem-se para relembrar grandes talentos e descobrir como estão atualmente. Vamos lá! Fábio Jr. viveu Jorge. Fábio é um cantor, compositor, multi-instrumentista e ator brasileiro. Nasceu em 21 de novembro de 1953. Atualmente está com 69 anos. Murilo interpretado por Lima Duarte. Lima é um ator, diretor de telenovela, radialista, dublador, apresentador e locutor brasileiro. O ator nasceu em 29 de março de 1930. Atualmente está com 93 anos de idade. Marina é interpretada por Adriana Esteves. Adriana é uma atriz brasileira. Vencedora do troféu, nasceu em 15 de dezembro de 1969. Atualmente está com 53 anos. Maurício Matar interpretou Leonardo. Nasceu em 3 de abril de 1964. Atualmente está com 59 anos de idade. Pilar é interpretada por Renata Sorrá. Renata é uma atriz e produtora teatral brasileira, de ascendência portuguesa e teuto-judaica. Nasceu em 21 de fevereiro de 1947. Atualmente está com 76 anos de idade. Osmar Prado foi quem atuou como Sérgio. Nasceu em 18 de agosto de 1947. Atualmente está com 75 anos. Gioconda é interpretada por Eloísa Mafalda. Eloísa foi uma atriz brasileira. Nasceu em 18 de setembro de 1924. Ívia Maria foi a atriz quem interpretou Ximena. Nasceu em 7 de março de 1947. Atualmente está com 76 anos de idade. Rosemary é interpretada por Elisângela do Amaral. Nasceu em 11 de dezembro de 1954. Atualmente está com 68 anos. Foi incrível relembrar os personagens que marcaram época e acompanhar a trajetória desses talentosos artistas ao longo dos anos. A novela deixou um legado inesquecível. Esperamos que tenham gostado desse mergulho no passado. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima viagem pelo universo das novelas e do entretenimento.